É uma passagem muito conhecida, mas eu queria, enfim, eu vou ler a mesma Bíblia pro resto da vida, você também? Amém? Não vai ter outra. Amém? Podem ter versões diferentes, linguagens novas, e se você já leu todas as versões, leia em outra língua, leia em espanhol, leia em inglês, sempre vai ter uma coisa nova ali, e realmente faz muita diferença porque as línguas são diferentes e termos às vezes dão uma profundidade maior, o entendimento da gente se abre. Mas eu sempre procuro ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido, eu sempre procuro, eu peço pra Deus estar sempre me ensinando algo novo, e cara, esse texto de repente saltou uma coisa ao meu coração aqui, que eu queria liberar, pregar junto com a igreja, amém? Compartilhar com vocês. O texto diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las pra casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Repete comigo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Que entendimento poderoso. Eu tenho, desde que eu entreguei minha vida para Cristo, há 18 anos atrás, desde os primeiros dias, eu comecei a receber convite das igrejas para ir compartilhar o meu testemunho, em primeiro lugar. E eu estava no auge de uma carreira, numa banda de rock, quando o Senhor me chamou. Então a natureza do meu chamado foi algo extremamente evangelístico, porque anunciou Jesus para todo lado. Teve gente que gostou, teve gente que odiou, teve gente que não entendeu nada, teve gente que me julgou. E não tem problema algum com isso. No começo, sim, é claro, você não quer ser rejeitado. E Deus estava tratando uma ferida que doía muito em mim. Deus tem um jeito dEle que funciona. Seu problema é com rejeição? Seu problema é com crítica? Então vamos logo ser extremamente criticado e rejeitado, que você cura logo. Você percebe que isso não mata não, é só barulho. Funcionou, amém? Eu aprendi mais ou menos como funciona. E eu entendi também que se eu fosse me ofender, eu ia ter dois trabalhos. Era o de me ofender e me desofender depois. Porque as mesmas pessoas que me odiaram, com o tempo, vão percebendo que a vida é séria. Amém? Estava todo mundo bravo comigo porque eu estraguei a festa dos outros. Mas, na boa, a vida é séria. E quando a vida fica séria, quando você percebe o quão séria ela é, tinha um sinal. Pô, aquele cara estava no auge quando ele encontrou esse tal de Jesus e ele está feliz lá. E o tempo passou e ele ainda não desistiu. Muita gente fez bolão, quanto tempo isso vai durar. Teve gente que falava, não, ele só está brincando de ser crente, daqui a pouco ele volta. Pois é, brincadeira boa, rapaz. Faz 18 anos já. Enfim. Eu falo 18 anos. Tem alguém aqui com 18 anos ou menos? Glória a Deus. Levanta tua mão aí, com 18 anos ou menos. Glória a Deus. Olha só, o tempo que você tem de vida, eu tenho de crente. Para essa galera, pode ser que pareça uma eternidade. Mas para quem tem mais idade, são só 18 anos. Para mim são só 18 anos. E eu não quero parar aqui, amém? Eu estou no meio da minha caminhada. Eu quero chegar até o final fiel. Eu quero chegar... Como você se vê daqui a 5 anos ou 10 anos? Eu me vejo fazendo a mesma coisa só 5 anos ou 10 anos mais velho. Eu me vejo fazendo a mesma coisa. De repente, em outro nível, em outra... Com... Não outro propósito, mas com uma nova ferramenta. Não sei. Mas fazendo a mesma coisa. Pregando o evangelho de Jesus, adorando ele. É isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, assim. De uns tempos para cá, Deus começou a me chamar a atenção Para o fato de que um evangelista, ele não é simplesmente alguém que ganha pessoas para Jesus. Ele é alguém que tem um modo de viver que anuncia Jesus. Só que quando a gente entende que a igreja foi edificada no fundamento de apóstolos e profetas. Então, eu sou um evangelista que estou debaixo de um fundamento apostólico e profético. Então, eu preciso olhar para isso com uma visão meio macro. Ou seja, eu não quero simplesmente ganhar almas para Jesus, mas eu quero ativar a gente que flua como eu fluo E que vá além muito mais do que eu já fui. Ou seja, o meu sonho é com uma geração que permaneça. Amém? O meu sonho é com uma geração de jovens que não vai só se empolgar com Jesus. Porque no momento que a gente está vivendo no Brasil, parece um grande avivamento. Está todo mundo empolgado com Jesus. E isso é fantástico. Eu também me empolgo todos os dias com ele. Mas empolgação parece paixão. E paixão parece um nome muito bonito. Mas, cara, um apaixonado se apaixona por qualquer coisa. Amém? Que você tenha paixão dentro de um casamento, dentro de uma aliança. Que aí a paixão vai manter o amor pegando fogo. Ou seja, não é a respeito de se apaixonar por Jesus, é a respeito de amá-lo. O maior mandamento que ele diz não é se apaixonar por Jesus acima de todas as coisas. É amá-lo com todas as forças que você tem. Então, é outro nível. E para permanecer até o fim, um apaixonado muitas vezes pode se distrair com paixões. Então, eu estou a fim de encontrar um povo que ame a Cristo de verdade. Porque quem ama permanece. Amém? Tem algumas coisas, duas principalmente que eu queria falar aqui nessa noite, que funcionam muito bem. Tem funcionado comigo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Uma delas é ter boas referências. Amém? Mas eu não digo simplesmente boas referências de gente igual a você. Por que eu falo isso? Porque a gente vive num tempo que as pessoas, elas se traumatizaram com alguém diferente delas. Então, elas só querem se relacionar com alguém igualzinho a elas. Então, você tem a sua referência que é alguém que criei em você. E glória a Deus. Os jovens têm grandes pregadores no nosso tempo. Têm grandes ministros. A maioria das canções cantadas nas igrejas de hoje foram compostas por jovens de vinte e poucos anos ou até menos do que isso. Ontem eu estava ministrando num congresso de mulheres. Meu irmão, quem conhece o meu passado. Entende que Deus agora está contando piada. Amém? Deus agora virou humorista. Ele me botou para pregar num congresso de mulheres. E foi uma bênção. E eu estou amando esse negócio. É fantástico. Tinha uma menina lá pregando, cara. Chamada Maria Luque, lá do Rio. Ela tem quatro anos que aceitou Jesus. E meu irmão, eu fiquei de cara. Com tanta Bíblia que saiu daquela jovem. E, cara, com tanta paixão e autoridade. Eu fiquei de cara. Olha, você que é homem, eu te aconselho. Vá de penetra em congresso de mulheres. Porque estão dando um baile. Amém? Mas ter boas referências, não simplesmente de gente como você, mas de gente que está bem na sua frente. E aí, você que é jovem principalmente. Eu estou falando não só para jovens, mas eu creio que todos são. Amém? Tem gente que é jovem há pouco tempo. Tem gente que é jovem há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo. Amém? Mais tempo. Mas a gente é tudo jovem. Amém? Somos as crianças de Deus. Somos criancinhas dele. Mas é legal a gente entender que, assim, o jovem acha que quem é mais velho do que ele ficou para trás. Ih, fulano já ficou para trás. Não sabe nem mexer no telefone. Não sei. E daí? Mas eu sei viver num tempo em que não tinha isso. E tu? Hã? 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 Eu sei conversar com as pessoas usando a boca. E tu? Que só conversa com o dedo. Hã? Ficou para trás. Vai ver. A tendência do jovem é achar que quem não acompanha a novidade como ele acompanha. Porque o jovem acompanha a novidade melhor do que ninguém. E é por isso que as gerações têm que andar juntas. Amém? Sobre o passado, alguém mais velho que você vai ter que te ensinar. Porque você não tem como voltar lá e saber como foi. Agora, sobre o presente, é alguém mais novo que vai ter que ensinar para o mais velho. Porque o mais velho tem muita informação no HD. Amém? O mais novo está mais atento. É você olhar para quem é mais velho que você e não achar que ele ficou para trás. Achar que ele está na tua frente. Porque essa é a verdade. Você está indo para lá. Ah, fulano já é velho. É, mas adivinha o que é que você está se tornando a cada minuto que passa. Você está ficando mais velho, cara. Desculpa te falar isso. Amém? Essa gatinha do teu lado está enrugando enquanto eu converso aqui contigo. Amém? Essa vista está gastando. Daqui a pouco você vai ver que precisa de um mistério desse. Estou profetizando maldição não, mas é a realidade. Acontece. Amém? Quem é mais velho do que você está na tua frente, cara? Já deu 10 mil voltas nessa área que você está patinando pela primeira vez. Ele sabe entrar, sabe sair, sabe se lascar todinho e sabe continuar vivo depois disso. Então, assim, humildade. Amém? Humildade. Ter boas referências te ajuda a chegar no fim, porque quando você olha para alguém que está bem mais na frente do que você, bem mais perto do fim da sua caminhada do que você e continua apaixonado por Cristo, esse cara é a minha referência. Cara, esse cara conseguiu ao longo desse tempo todo ver tudo que eu já vi e continuar com Cristo. É nessas pessoas que eu vou lançar a minha corda e vou usá-los como âncora, que me levem para esse lugar onde eles estão. Porque eles estão bem na minha frente. Uma outra chave que eu conheci a respeito de permanecer com o Senhor até o fim. Deixa eu ver que horas são para não me passar. Está de boa? Ih, está de boa. E é sobre o principal do tema dessa mensagem. Parece complicado, mas não é. Quando minha esposa me viu ministrando sobre isso a primeira vez, ela falou, amor, foi uma benção a mensagem, mas aquela parte que você falou, aquela parada, ficou complicado demais aquilo ali. Enfim, aí na vez seguinte que eu fui ministrar, eu tentei falar diferente, eu falei igualzinho e eu percebi que não tem outro jeito de falar aquilo. E eu vou falar isso, mas eu vou repetir e eu prometo que daqui até o fim da mensagem eu só vou falar disso. Então vai ficar de boa. Até o final, você vai entender que não é nada complicado. Só parece. A segunda chave que eu encontrei para permanecer é a respeito de você encontrar um lugar de adoração no Espírito, aonde você foi levado pela revelação que você teve de quem Jesus Cristo é. Não é complicado, só é cumprido. Então vamos devagar. É a respeito de você encontrar um lugar de adoração, não é físico, no Espírito, para o qual você foi levado pela revelação que você teve de quem Jesus Cristo é. Amém? Quando você ouve o ensino de Jesus, você descobre que Ele é o Mestre. Amém? O Mestre. Amém? A revelação do Cristo Mestre vai te levar para um lugar de aprendiz. Eu já tive mestres na minha vida e eu sei como me relacionar com o Mestre. Eu paro, ouço, eu aprendo. Às vezes eu sento em mesas que eu sei que eu não sou digno de estar sentado ali, com cada cara fera, com cada herói na fé nos nossos dias. E quando eu sento perto deles, eu não tenho o que falar, eu tenho muito é que ouvir. Eu calo a minha boca, eu abro meus ouvidos e eu absorvo que nem um parasita tudo que eles têm para derramar. Porque o jeito que eles cortam a carne me ensina alguma coisa. Eu estava nessa manhã tomando um café com a Debbie Tyrus. Quem conhece Debbie Tyrus? Ela escreveu aquele livro, Experiência da Mesa. Meu irmão, uma anciã extremamente cheia de vida e de alegria. E ela se derrama como ninguém. Ela ama se derramar na vida dos outros. Cara, eu tomei esse café da manhã hoje, meu irmão. Eu me alimentei muito mais do que café. Amém? Foi forte. Ou seja, a revelação de um mestre me leva para uma sala de aula. Quando eu entendo que Deus é meu Pai, e pasmem, para a sua geração, para os mais novos, isso não é novidade porque só se canta a respeito disso. Só se fala a respeito disso nos nossos dias. E não é uma moda, é porque Deus está gritando esse tipo de coisa. Mas os mais antigos se relacionavam só com o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, que Ele é. Amém? Mas Ele é Pai. Quando eu entendo que Deus é meu Pai, isso me leva para o colo dEle. A revelação da paternidade de Deus me leva para o colo de Deus. Me leva para um lugar de liberdade na presença de Deus. Que às vezes soa como falta de temor, mas não é. É liberdade porque eu entendi que eu sou um filho amado. E que eu tenho liberdade de, meu, chamar Ele de Paizinho, como Jesus chamava de Abba Pai. Na língua dEle, Paizinho significava Abba Pai. Era um escândalo para os judeus, um homem chamando Deus de Abba Pai. Era tipo Papai, Papaizinho. Ou seja, essa revelação me leva para o colo de Deus. Quando eu entendo que Jesus é o melhor amigo que eu posso ter, isso me leva para um relacionamento, cara, de que você entende que eu não preciso estar na igreja para conversar com Jesus. Eu não preciso estar simplesmente de joelho para conversar com Jesus. Eu posso conversar com Jesus o dia inteiro. Eu posso acordar e dar bom dia para Ele, que nem o Benerim escreveu no Bom Dia, Espírito Santo. Sabe? Eu posso tomar café com Ele. Eu posso ir pegar onda com Ele. Eu posso ir correr com Ele. Eu posso ir para a academia com Ele. E eu te aconselho, tome consciência de que Ele está contigo o tempo inteiro, que você vai perceber, que você vai carregar essa presença por onde você for. Ah, eu não tenho tempo para Deus. Minha esposa falou isso esses dias, eu achei fantástico. Não tenho tempo para Deus. E aí ela disse que um dia, Deus falou para ela, quem disse que eu preciso do seu tempo? Me leve para todo canto. Converse comigo em todo lugar. Toma consciência da minha presença. Você vai ver que o tempo é meu. Todo ele. Amém? Então, essa revelação vai me levar para um lugar de relacionamento. Amém? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero construir? Agora, quando eu entendo que Ele é Deus, que Jesus é Deus, cara. Deus. Sabe? É o óbvio, mas parece que tem sido esquecido. Antes de tudo isso, Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que se assenta no trono do universo. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Verbo que estava com Deus e que era Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não têm poder contra ela. João arrebentou. João reescreveu Gênesis. Você percebe que quando a gente entende que Ele é Deus, isso vai me levar para um lugar que não é o colo. Vai me levar para um lugar que não é a sala de aula. Vai me levar para um lugar que não é o rolê. Quando eu entendo que Ele é Deus, só me leva para um lugar. Para um lugar de adoração. Porque com Deus não tem outra forma de eu me relacionar. Quando Deus aparece, você vai para o chão. Quando Deus aparece, o seu joelho se dobra. Quando Deus aparece, cara, você percebe o quão sério isso é. Eu tive uma experiência alguns anos atrás. Eu conto ela em todo lugar. Talvez eu tenha contado aqui. Mas, enfim, talvez nem todo mundo estivesse aqui. Só abra aí o teu coração para ouvir. Eu fui convidado para ministrar. Fazer um evangelismo para judeus. No Bom Retiro, lá em São Paulo. Numa sinagoga messiânica. E eu amei essa loucura. Eu falei, cara, isso é doido demais. Para a minha cabeça. Quando o irmão foi me buscar no aeroporto, eu já cheguei perguntando. É comum um gentil ministrar numa sinagoga? Ele falou, eu nunca ouvi falar disso. Mas Deus me mandou te chamar. E ele me contou a história dele, do sogro dele, que é o líder da sinagoga. E que estava todo mundo em paz com isso. Só que eles me levaram um dia antes. Eles me levaram na sexta-feira. Para eu participar do culto de Shabbat deles. No sábado. Sábado pela manhã. O Shabbat dos judeus começa na sexta-feira, no caído da tarde, quando o sol se põe e começou. Ele só termina no sábado, no mesmo horário. O evangelismo seria no sábado, pós Shabbat. Mas eles me trouxeram antes para eu participar com eles. E durante aquela reunião, cara, eu não sabia como me comportar. Eu não sabia nada do que fazer. Eu não fazia ideia do que fazer. Porque eu nunca tinha participado de uma. E às vezes você fica até com receio de tomar uma atitude dentro do culto, de repente, que escandalize alguém. Então, o irmão estava do meu lado, me explicando tudo o que acontecia no culto. E tem um monte de coisa. Tem dança, tem cântico. É muito alegre. É um culto muito alegre. Amém? A palavra não é lida, ela é cantada. O ministro, ele canta em hebraico. Ele lê o texto cantando. Porque a palavra é de Deus. Ela precisa de melodia. Tipo, cara, isso já vai te nutrindo. Você vai falando, meu, Deus é sério, velho. Amém? Cara, me ensinou tanto a respeito de temor do Senhor. Sabe, às vezes a gente vem para o culto e fica no telefone assistindo jogo de futebol, de cantinho. Amém, aleluia. Sabe, tipo assim, a gente não está nem aí. A gente masca chiclete, coloca debaixo da cadeira. Isso aqui não acontece. Só lá onde eu moro. Isso não acontece. Mas aquilo me ensinou tanto a respeito do temor do Senhor. E teve uma hora. Aí eles tiram a Torá. E a Torá passa pela congregação inteira. Todo mundo beija a Torá. Tipo, cara, beija a palavra de Deus. Na hora deles lerem, eles não tocam na palavra. É como um pedacinho de pau que eles vão acompanhando a leitura. É muito sério. Só que teve uma hora que mexeu comigo. Eu estava simplesmente obedecendo ao irmão. Tudo que ele falava, eu fazia. Porque eu não queria queimar o filme. Então eu estou ali me comportando como ele dizia. Ou seja, sem entendimento, simplesmente por imitação. Estou fluindo como o meu irmão. Até que teve uma hora que o Rocha, que é o líder da sinagoga, ele leu uma parada lá. E ele pegou o talit, aquele manto que os judeus se cobrem durante o culto. E ele cobriu a cabeça. No que ele cobriu a cabeça, todo mundo da congregação botou a mão no olho. E naturalmente o cara me cutucou. Eu botei a mão no olho também. Eu fiz só porque ele mandou. Eu não entendi. Por que eu estou fazendo isso. Mas aquele irmão muito querido estava me explicando tudo o que estava acontecendo. E nessa hora, eu senti que ele chegou perto do meu ouvido. E ele falou. A gente cobre o rosto agora. Porque nós cremos que nessa hora o eterno entra dentro da congregação. E a gente não pode olhar para ele. Mano. Não tem uma vez que eu fale isso que eu não me engasgue. A sensação que eu tinha. Que nem esquentou para mim aqui agora. Agora. Eu senti esquentar naquela hora. Eu caí num choro desesperado. Porque a impressão que eu tinha que se eu esticasse a mão, eu tocava em Deus. Tipo, cara, ele é santo. Sabe? Essa consciência da presença, da santidade, da majestade de Deus. Te joga no chão. Então eu quero te ajudar com a construção desse pensamento. Que a revelação de um mestre me leva para um lugar de ensino. A de um amigo me leva para um lugar de relacionamento. A de um pai me leva para o colo de Deus. Mas a revelação de que ele é Deus. Vai me levar para o chão. Vai me levar para um lugar de adoração. Amém? Está começando a entender aquilo que eu falei no começo? É encontrar um lugar de adoração. Para o qual você foi levado pela revelação que você teve de quem ele é. Por que que eu digo isso? Cara, esse texto que a gente leu. Eu não esqueci que a gente leu um texto. E é justamente quando Pedro e Jesus caminharam sobre as águas. Na ordem inversa. Jesus caminhou e Pedro também. Ele fala de um evento milagroso. Que parece não ter propósito. A gente acha que milagre só serve se for para curar alguém. Para ressuscitar alguém. Praticamente parece que foi um show que Deus deu. Deus quis dar um show para esses caras. E lá vem Jesus andando por cima das águas. A gente se distrai com coisas sobrenaturais. Porque o ser humano, de certa forma, é místico. Então a gente se distrai com eventos. Eu li uma vez num livro do Bill Johnson. Uma coisa tão linda a respeito de distração. Que ele dizia que quando Elias estava para subir aos céus. Ele ficou avisando para Eliseu. Hoje Deus vai me levar. A comunidade profética estava toda sabendo do evento. Porque onde eles chegavam os profetas falavam para Eliseu. Você sabe que hoje Deus vai levar o teu Senhor. Ele falava. Cala a boca. Não me fala isso. Porque eu não vou largar ele de jeito nenhum. A impressão que dava. E o autor coloca isso no livro. É que Elias não podia nem ir no banheiro. Que Eliseu ia estar lá. Tipo assim. Não te largo de jeito nenhum. Até que Elias fala para ele. Me larga. Tipo assim cara. Eu vou ser levado. E Eliseu grudava nele. Falava. Eu não vou te soltar de jeito nenhum. Aí Elias pergunta para ele. O que é que você quer? Ele falou. Eu quero que a unção dobrada que está sobre a tua vida. Sobre a minha. Aí Elias responde assim. Você me pediu uma coisa bem séria. Amém? Aí ele diz. Mas se você me ver. Quando eu for levado. Então você vai receber. Então. A prova. O que o autor coloca no seu livro. A prova seria. Se você continuar fazendo o que você já está fazendo. Ou seja. Olhando para mim. Totalmente focado em mim. Você recebe o que você pediu. O louco é. Que aí. Quando ele chega na beira daquele rio. A Bíblia diz que carros de fogo passaram entre eles. E aí a gente lê esse texto. A gente fala. Uau. Elias subiu num carro de fogo. Né. Porque carro é transporte. E ele subiu aos céus. Só que o texto é bem claro. Ele não subiu no carro de fogo. Ele subiu no redemoinho. O carro de fogo só passou entre eles. O carro de fogo só foi a distração. Imagina. Você está olhando para um cara. E passa um carro de fogo vindo do céu. Você não vai dar uma olhadinha? Vai ou não vai? Claro que você vai. Mas o cara não. Passou um carro de fogo vindo do céu. Ele não está nem aí. Ele está olhando para o cara ainda. Porque ele viu. Então ele recebeu a capa de Elias. Às vezes a gente se distrai com a natureza de eventos sobrenaturais. E a gente perde o clímax. O foco. A cereja do bolo. O que às vezes Deus está querendo mostrar. O alvo dessa experiência toda. É verdade. Jesus andou sobre as águas. E Pedro andou também. Jesus é Deus. Ele andar sobre as águas não é novidade no céu. Ele faz qualquer coisa que ele quiser. Porque ele é Deus. Agora Pedro, que não é Deus, andar nas águas é uma baita distração. Amém? Eu ia ficar louco. Se aparece um anjo voando aqui, a gente já ia ficar doido. Agora, se eu começasse a voar atrás do anjo, você ia ficar muito louco. Você percebe que é tipo assim. Quando não é Deus participando do evento milagroso, fica muito mais louco. Amém? Em verdade, em verdade, aquele que crê em mim fará essas mesmas obras. E as fará ainda maiores. Porque eu vou para o pai. A mesma obra fica maior quando é em você. Só porque você não é Deus. Percebeu isso? É bem mais simples. Mas percebe. Eles andaram sobre as águas, beleza. Só que quando eles voltam para o barco, o vento parou. E na hora que o vento parou, parece que quando Jesus entrou no barco, você percebe que não há registro dele ordenando o vento parar. Ele só voltou para o barco. E na hora que ele voltou para o barco, a tempestade, o vento parou tudo. Parece que Deus desligou, disjuntou. Acabou o filme. E ele está perguntando, e agora, o que é que você entendeu? Tipo assim, eu espero uma resposta de tudo isso que aconteceu. E cara, pasme, o último verso que a gente leu, diz o que aconteceu. Foi a primeira vez na Bíblia que os discípulos de Jesus, coletivamente, o adoram como sendo Deus. Até então era o mestre, era o profeta, era o Messias. Você sabe disso tudo? Ele é aquele, o enviado do Senhor. Cada um está andando com ele, com uma revelação que está sendo construída à medida que eles caminham. Nessa hora, todos souberam, tu és Deus. E na hora que eles souberam, tu és Deus, eles o adoraram. Então, quando você tem a revelação de quem Jesus é, você entra num lugar de adoração, levado no Espírito. E quem encontra esse lugar, meu irmão, não vai largar Jesus por nada. Permanece. Agora, eu quero te, simplesmente, dar uma passeadinha na Bíblia aqui contigo, no evento anterior a esse. Porque o texto que a gente leu, ele começa assim, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco. Então, assim, isso não te deixa com uma pulguinha atrás da orelha? Logo em seguida, do quê? Tipo, por quê? E o que eu quero te falar, é que houve um cenário de um grande avivamento. Que eles participaram ali. Mateus 14 fala da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes. E começa assim, Jesus e os seus discípulos foram para um lugar isolado, porque Jesus queria ficar só com os seus discípulos. E quando eles chegaram lá, as multidões vindas das cidades vizinhas, sabendo que ele estava indo para aquele lugar, se reuniram para esperar por ele. Então, Jesus está indo para um lugar isolado, ficar só com os seus discípulos. Mas ele chega lá e tem uma multidão esperando por ele. Eu quero primeiro te falar do Jesus famoso. Amém? Desde que tenha uma fama que corre toda a terra. Cara, isso enche o coração da gente, porque a gente é gente. E gente gosta de gente. Gente gosta de gente. Se eu te perguntar, meu irmão, como é que foi o show ontem? Aí você fala, meu, estava lotado. Percebe que eu não perguntei se estava cheio ou não, eu perguntei se foi bom. Brod, estava lotado. É a primeira coisa. Antes de você falar do show, você fala, mano, estava lotado, cara. Percebe? No pré-jogo, os comentaristas já estão super empolgados. O jogo nem aconteceu. Por quê? Porque ingressos esgotados, está lotado, está sold out. Gente gosta de gente, a gente se empolga quando vê gente. Amém? Quando descende e falou, vamos abrir para a inscrição, lotou. Sem saber quem ia tocar, quem vai pregar. Se vai ter alguém tocando ou pregando, ninguém sabe. Mas quando você fala, Jesus. Jesus. Em top. Amém? Isso enche o nosso coração de alegria. Você é discípulo de Jesus, você está andando no barco com Ele. Amém? Jesus está no seu barco, cara. E vocês estão andando juntos. Jesus falou, vai para lá. Vamos ficar ali sozinhos. Quando você chega lá, tem uma multidão esperando vocês chegarem. Uau. É nóis, velho. Amém? Não, não é tu. É Ele. Amém? Mas tudo bem. Ele deixa você achar que é tu. Fica de boa. É que nem aquela história do jumentinho que levou Jesus nas costas. Mãe, você não sabe. Hoje todo mundo me aplaudiu em Jerusalém. É, meu filho. Bonito. É Jesus que estava nas tuas costas. Sabe, tipo assim, a gente se empolga. Isso nos empolga. A gente fala, vamos lá. É isso. É o avivamento. Amém? Não, não é. Isso é só o nome de Jesus. Ele é assim mesmo. Ele traz todo mundo para perto dele. Ele junta multidões. Amém? As cruzadas na África do Heinrad Bonk botam quatro, seis milhões de pessoas. Não é vendo no palco? Eu não estou exagerando o número. É exatamente mais ou menos assim. Tem umas maiores. Então assim, o nome de Jesus atrai gente. Eu quero que você entenda que só esse evento não levou esses caras para um lugar de adoração. O texto continua. Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas e curou os seus enfermos. Meu irmão, então milagres começaram a pipocar. Aí o outro fala, está vendo? Eu falei que era avivamento. Beleza. Começou a acontecer um monte de cura e não há registro algum de ninguém continuando doente depois daquele evento ali. Diz que Jesus curou os enfermos. Ou seja, 100% das doenças curadas naquela tarde. Isso é fantástico ou não é? Cara, poder de Deus sendo liberado. Milagre sendo liberado. Eu já fui curado. Quem aqui já foi curado por Cristo? Quem aqui já experimentou uma cura? Você que não foi, só olha ao redor. Você que já foi, levanta a mão. Você que ainda não foi, só olha ao teu redor. Ele faz isso. Não é possível que todo mundo seja retardado aqui dentro. Amém? Eu sou uma prova disso. Minha história com ele começou numa cura. Ele me curou de um negócio. Eu não sabia quem ele era. Não sabia como me comportar diante de Deus. Mas eu sabia de uma coisa. Eu estava doente e não estava mais depois. Então assim, pronto. Lascou minha vida. Eu tive que... Quem é esse que me curou? Mas isso foi uma resposta sensata. Porque tem muita gente que já foi curado e largou o Senhor. Tem gente que só quer ser curado para voltar a fazer o que fazia. Porque uma cura é uma bênção. E bênção, ela te distrai, como eu te falei. É um evento que distrai. E isso acontece desde a Bíblia. Tá, irmão? Não é coisa dos nossos tempos, não. Teve uma vez que Jesus curou dez leprosos de uma vez. Só um voltou. Então isso acontece. O ser humano distrai com a bênção. Amém? Cura não levou ninguém para um lugar de adoração. O texto caminha. E diz que os discípulos viraram para Jesus e falaram. Mestre, despede as multidões porque eles vão para a sua cidade para ter o que comer. Aí Jesus vira para eles e fala. Não. Vocês vão dar para eles o que comer. Aí eles falam. Mas Senhor, a gente não tem aqui senão cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus fala. Traz para mim. Jesus pegou aqueles alimentos. Mandou todo mundo se assentar. Jesus pegou cinco pães e dois peixes. A Bíblia diz bem claro. Ele só olhou para o céu. E agradeceu pelos alimentos. Olhou para o céu e abençoou os alimentos. Percebe isso? Tipo assim. Jesus olhando para o céu. E dizendo. Obrigado Senhor. Então Jesus começou a repartir com seus discípulos. Até então você não está vendo milagre algum acontecendo. Porque é Jesus distribuindo cinco pães e dois peixes. Pedaços de pão e peixe para um pouco mais de uma dezena de caras. Ou seja, os caras que estavam andando no bar com ele. Digamos os doze. Vai. Jesus distribui para eles. Até aí você não está vendo milagre. Só que Jesus falou para os caras. Façam a mesma coisa. Então quando eles começam a fazer o que Jesus fez. Isso já é uma baita aula a respeito de como fluir em dons. Faz o que Jesus faz. E pronto. E a coisa funciona. Aí o bagulho ficou louco. Aí o milagre começou a acontecer. Porque imagina você. Pega um pedaço de pão. Não é um pão inteiro. Você pega um pedaço de pão e um pedaço de peixe da mão de Jesus. E você reparte ele com centenas de pessoas. Você corta o mesmo pedaço centenas de vezes e o pão não acaba. Meu irmão. Está todo mundo sendo alimentado. Mas você é quem está ficando louco. Amém? Você fala. Cara, eu já cortei esse pedaço de pão. Uma cento e oitenta vezes. E ele não acaba. E eu não estou dando migalha não. Estou dando um pedaço de pão para o cara comer. E satisfazer. Amém? Cinco pães. Eu acho que era um baita pão também. Mas assim. A gente sempre pensa no pãozinho francês nosso. Não. É um pão, velho. Um pão de resposta. Cinco pão. Tá. Beleza. Ajudou no milagre. Meu irmão. Foram milhares de homens, mulheres e crianças. É milagre. Amém? Ou seja. Então a gente está falando agora de um poder que Jesus imparte com aqueles que andam com ele. Uou. Agora eu não só estou vendo o milagre que Jesus faz. Eu estou participando do milagre que ele faz. Eu estou sendo um agente de milagre. Eu estou sendo. Cara, alguém. Porque o poder de Deus está fluindo. Isso já me deixaria doido. Amém? Eu me lembro que uma. É porque às vezes eu não lembro de orar por cura. Na real é essa. Às vezes eu não lembro de orar por cura. Mas tem algumas vezes que já aconteceu. E uma vez que me chocou. Eu estava nos Estados Unidos em descanso. Estava lá no hotel. Nossa cunhada, irmã da Ale, estava com a gente. E ela estava com pedra no rim. Quem já teve pedra no rim sabe que isso é um demônio. Né? Não estou falando que é espiritual. Estou falando que dói feito cão. Eu nunca tive. Graças a Deus. Mas quem tem, meu irmão. Prefere arrancar o rim logo do que esquece que é só arrancar a pedra. Tipo. Meu. Diz que é terrível. E a bicha se contorcia na cama. E não tinha o que fazer. E ela estava muito mal. E eu doido para ir para a praia, né, cara? Falei. Poxa, meu irmão. Férias. Eu não quero ficar aqui vendo minha cunhada se contorcendo na cama. E aí eu falei. Amor, vamos para a praia. Ela vai ficar aí de qualquer jeito. A gente aqui. A gente não aqui. Ela não vai morrer. Vamos para a praia, meu. Deixa ela ir, né? Deixa ela ir. Claro. Deixa ela ir. E aí ele falou. Tá, amém. Só que a Alie toda cuidando da irmã dela. Ela falou. Bru, a gente vai ali na praia, tá? Ela pode ir. Pode ir. Tá de boa. Tá de boa. E aí quando eu estou saindo da porta assim, a Alie falou. Amor, faz uma oração por ela. Ela, ah, meu Deus do céu, cara. Vira aí. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Aí ela fala. Rodin? Eu falei, o quê? Ela, a pedra mexeu, cara. Eu senti ela descer para a bexiga agora. Acabou de descer. Levantou, saltou da cama e foi para a praia com a gente. Eu falei. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu não estava com fé. Eu não queria orar. Eu não queria nada. O mérito vai todo para a minha esposa. Ela teve discernimento. Simplesmente ora. Obedece. É, mas tu obedece a esposa. Cara, quando é Deus falando na vida dela, sem dúvida. Amém. Olha, ouça a sua esposa no mínimo. Porque Deus vai falar muito na boca dela ainda. E como fala? E Deus usa isso nas mulheres. Porque Deus fez elas. Você sabia que Deus fez as mulheres? Você sabia disso? Você sabia disso? Ou você não sabia disso? Você acha que Deus fez os homens e inventou um troço lá? Não. Deus fez as mulheres. Elas vieram dele. Então esse negócio de conversar bastante. De ter muito assunto. De conseguir falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Interagir com todas. Entender o que está todo mundo falando ao redor. É Deus, velho. Isso é Deus. É Deus. É Deus. Por mim. Eu não consegui nem curtir a praia direito agora. Porque agora eu estava olhando para aquela mão santa. Que orou. A gente fica doido. Quando a gente vê milagre acontecendo. Cara, quando você ora, um milagre acontece. A gente fica doido. Fica ou não fica? Mas isso não é garantia. De que vai te levar para um lugar de adoração. Porque eu já vi um monte de gente. Que operou no poder. E opera. E está com a vida toda zoada. E não é coisa dos nossos dias. Jesus já falou. O contrário disso também é verdadeiro. Amém? Como a gente cantou naquela música. Naquele dia. Para muitos ele vai dizer. Pode entrar. Eu te conheço. Então assim. Não é garantia que operar no poder. Te leve para um lugar de adoração. Então terminou o avivamento. Jesus despediu os discípulos. Agora ele falou. Entre no barco. Me encontre do outro lado. E eu vou me encarregar de despedir as multidões. Jesus despediu todo mundo sozinho. Ele finalizou sozinho. Amém? Todo mundo foi embora para sua casa. E Jesus finalmente fez o que ele queria fazer. Ficar só. Ficou só. Subiu para o monte. Foi orar. Os discípulos já estavam longe da terra. Até que se levantou. Vento muito forte. Ondas bravíssimas. E começaram a andar no barco. E eu quero que você entenda. Que isso não era um evento simples. Porque eram pescadores. Morrendo de medo. Num ambiente que eles dominam. Sabe? Quando você perde o controle. Num ambiente que você domina. E isso está acontecendo. Depois de um grande avivamento. Onde você operou no poder. Você viu o cura. Você acabou. Cara. Você acabou de ser. Você acabou de ficar famoso. Amém? Mas agora você está sendo provado. Naquilo que você domina. E você perdeu o controle. Foi imediato. Cara. Então pelas três da madrugada. Jesus veio caminhando por cima das águas. Ao encontro deles. Os caras estão num ambiente de medo. Então no medo tudo dá medo. Teve uma vez que eu estava indo para um retiro. Numa praia lá em João Pessoa. Era um retiro de uma igreja chamada Sal e Luz. Um dos passadores amigos meus lá. A galera pega onda. Fizeram o retiro na praia. E eu fui com minha tia. E meus primos. Dentro do carro. E a gente se perdeu numa estradinha de terra. E era engraçado que minha tia é uma figura. Porque aí. Ai meu Deus do céu. Nós nos perdemos. Ai meu Deus do céu. Nós estamos perdidos no mato. Ai meu Deus do céu. O que é aquilo ali? É um coqueiro. Ai meu Deus do céu. Lá vem um homem na bicicleta. Ai meu Deus do céu. Lá vem um homem na bicicleta. Vai assaltar a gente. Não, não, não. Homem na bicicleta. Num ambiente de medo. Tudo dá medo. Esses caras estão morrendo de medo. E vem Jesus andando em cima das águas. Sabe o que eles disseram? É um fantasma. Gritaram aterrorizados. É o que diz a Bíblia. Gritaram aterrorizados. É um fantasma. Então agora esses caras estão sendo levados a um nível de descontrole. De medo. Bizarro. Eles estão no limite. Amém? Nisso. Jesus quando ouviu o grito deles. Jesus grita de volta. E o que ele grita é. Não tenham medo. Coragem. Sou eu. E cara, isso me fascina. Porque eu aprendi que tudo que Deus criou foi pela sua palavra. Então quando Deus fala, ele está criando alguma coisa. Deus não está só te informando quando ele diz algo. Ele está criando alguma coisa. Então Jesus está dizendo para uns caras cheios de medo. Dizendo. Não tenham medo. Ele está expulsando o medo daquele lugar. Ele está dizendo. Não tem lugar para o medo aí. E no lugar do medo ele bota o contrário. Ele bota coragem. Não tenham medo. Coragem. Sou eu. Ou seja. Cara, você recebe por fé aquilo que Jesus está dizendo para você. Amém? Não tenham medo. Coragem. Sou eu. Nisso. Não aconteceu que todos deram a mesma resposta. Pedro, cara. Pedro pegou para ele. Eu amo Pedro. Porque Pedro é o cara que, meu irmão, esse cara é ousado. Amém? Esse cara, a personalidade dele deve ser estudada. Porque ele é fantástico. Ele parece aquele cara que não vê. Não perde uma oportunidade de ser melhor do que os outros. Ele não perde a oportunidade de ir além. Amém? Todo mundo vem até aqui. Eu vou além. Aí Pedro pegou a coragem todinha para ele. Sai, sai aqui. Se é o Senhor. Me manda ir andando por cima das águas até onde você está. Que bicho doido, cara. Pensa. Jesus está vindo para o barco. É só esperar. Ele chega. Esse negócio de Pedro andar não foi ideia de Deus. Foi ideia de Pedro. Pedro teve essa ideia doida. Se é o Senhor, me prova. Como? Eu vou andando até aí. Eita. Desafiou. Aí Jesus falou. Então vem. Aí fica. Tipo briga de colégio. Briga de colégio. Sempre tem uma dança antes, né? Você já percebeu? Tem uma dança da briga. E o outro. Cara, Pedro desceu do barco e foi. Agora não imagina um evento como um barco sólido, paradinho, legal, fácil de descer. Os ventos estavam fortes e as ondas estavam batendo no barco. Meu irmão, você está se agarrando em tudo. Nessa hora, esse cara está saindo desse ambiente. Para o total descontrole. Amém? Imagina os outros caras falando. Pedro, tu é doido, cara. Meu Deus, o cara é doido. O cara é doido. Eita, ele vai mesmo. Foi. Meu Deus, ele está andando. Pedro está andando em cima da água. Pedro é o cara. Amém? Repete comigo. Pedro é o cara. Se tivesse uma eleição no outro dia, eu votava em Pedro. Amém? Vote for Pedro. Tem aquele filme, não lembra? Vote for Pedro. Cara, naquela hora, está tudo dando certo. Só que Pedro, reparando no vento forte nas ondas, teve medo. E começou a afundar. Ok, meu querido. Você percebeu agora que Jesus não está atrás de herói. Amém? Ele não te levou no limite para você virar herói. Ele te levou no limite para você conhecer o limite. Ele te levou no limite para você ficar humilde. Ele te levou no limite para você perder. Amém? Você vai ter que perder. Então perde logo, velho. Você é melhor que os outros? Então vem. Beleza, vem aqui. Ah, afundou também. Teve medo também. Oh, então agora você é igual a todo mundo. Só que agora você é igual a todo mundo sozinho. Porque enquanto todo mundo grita junto, ninguém pagou mico. Agora tu está gritando sozinho, na frente de todo mundo. Está vendo? Entenda que quando tem certas experiências que Deus te dá, que é para você perder logo, velho. Perde de uma vez. E nessa hora que Pedro teve medo e começou a afundar, de Pedro saiu isso. Salva-me Senhor. Diz a Bíblia que no mesmo instante, Jesus estendeu a mão. E segurou ele. Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu quero que você me acompanhe agora. Amém? Aqui está, deixa eu ver a hora. Está lindo. Jesus famoso, não te levou para um lugar de adoração. Cura de milagre, não levou para um lugar de adoração. Multiplicação de pão e peixe, não levou você para um lugar de adoração. E partir o poder contigo, também não funcionou. Mas a revelação do Salvador. O Salvador. Pedro experimentou o Salvador. Ele chamou, salva-me Senhor. O Salvador apareceu. E o Salvador salvou. E quando o Salvador entra com Pedro nos braços dentro do barco. Eu prefiro imaginar que Pedro voltou nos braços. Amém? Porque não diz que Pedro voltou andando com Jesus. Diz que eles voltaram para o barco. Então eu imagino Jesus trazendo Pedro nos braços. Pedrão, o casca grossa, vindo nos braços. Feito um bebê, chorando. Voltou para o barco. Na hora que ele volta para o barco, o vento parou. Ou seja, está todo mundo salvo. Nessa hora que o Salvador apareceu, eles viram que ele é Deus. Então a experiência com o Salvador te revela que Jesus é Deus. E quando você encontra Deus, você entra num lugar de adoração. Do qual você não sai porque é no Espírito. Então aquele trem complicado que eu falei no começo. Permanece quem encontrou um lugar de adoração no Espírito. Para o qual você foi levado. Pela revelação que você teve de quem ele é. E ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Meu irmão, eu posso te falar. Isso tem funcionado comigo. Porque todas as vezes que o dia mau vem. Eu me lembro de que eu perdi. Eu me lembro de que o câncer me matou. Eu me lembro de que as drogas me mataram. Isso só não aconteceu porque o Salvador apareceu. Eu perdi. Eu não venci as drogas. Eu não venci o câncer. Ele apareceu. Ele tirou o câncer de mim. Ele apareceu e arrancou as drogas de mim. Então eu sou um perdedor que venceu. Por isso eu sou mais que vencedor. Ele venceu no meu lugar. E quando você encontra ele, meu irmão. Cara, não significa que você ficou perfeito não. Você não vai chegar até o fim porque você é perfeito. Você não vai chegar até o fim porque você entendeu tudo. Você vai chegar até o fim porque você entendeu. Que ele é o Salvador. Ele é Deus. E eu não tenho como mais viver sem ele. Eu quero te pegar agora. A primeira parte, a primeira das chaves é ter uma boa referência. Olha para Pedro e tem esse cara como referência. Amém? Vale a pena. A gente acha que ele é tosco. A gente acha que ele às vezes é meio bobo. Meu irmão, esse cara está milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas na tua frente. Eu quero que você pegue ele como referência. Porque ele cresceu. Amém? Mas é assim, ó. O evento de multiplicação de pães e peixes. Quer dizer, de multiplicação não, perdão. Logo depois desse evento, Jesus chega num lugar e as multidões estão lá de novo. Só que não era para ouvir ele. Eles estavam lá por causa do rango que Jesus multiplicou. E Jesus conhecendo o coração deles falou, vocês só estão aqui por causa da comida que eu multipliquei da outra vez. Então o papo é sobre comida agora. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí diz que uns olharam para os outros e falaram, quem é que pode ouvir um discurso duro como esse? E diz a Bíblia que desde aquele dia em diante, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Discípulo desviou. A gente acha que só a multidão desvia. Discípulo desviou. E Jesus não saiu. Filhinhos, voltem. Eu não quis dizer isso. Não abandonem. Não esvaziem minha igreja. Não, não. É porque no grego comer da minha carne significa eu vou comprar uma picanha. A carne é minha. Então quem não comer da picanha que eu vou preparar, não, não, não entendam. Não foi isso que eu quis dizer. Não. Jesus virou para os que ficaram. E perguntou, e vocês? Não vão embora também não? Que pastor bom é esse, hein? Deu uma lapada, metade da igreja foi embora, ele vira para que ficou. A porta está aberta, querido. Vaza. Nisso, Pedro, que conheceu o Salvador. Que sabe que ele é Deus. Que não entendeu o discurso também. Ninguém entendeu aquele discurso. Comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele vira, Senhor, para onde eu vou? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Não entendi nada. Mas eu fico com o Senhor. Meu irmão, para chegar até o fim você não precisa entender tudo não. Tem um monte de coisa que você não vai entender porque Deus é Deus de mistério. Tem coisa que você só vai descobrir no céu. Tem coisa da Bíblia que você vai ler a vida inteira e nunca vai entender. E vai vir com as profetadas, revelamento, vai fazer um monte de besteira tentando explicar aquilo que não é aquilo que você acha. Vai chegar lá e vai ver que é tudo diferente. Só lá. Mas o que interessa é chegar lá. Porque quem chega lá vai saber o que é. Amém? Tem um monte de coisa que eu falo. Irmão, sabe isso aqui? Então, não entendi também não. Mas vamos lá. Vamos caminhando porque Deus é bom. Amém? Não tenta explicar o que você não entendeu não. Você não entendeu? Não tem problema. Ninguém sabe tudo de Deus. Eu morro de medo de gente que tem explicação para tudo a respeito do Senhor. Porque eu sei que está vendo um monte de abobrinha ali. E o pior é um abobreiro que fala bonito, velho. Porque ele te convence. Um abobreiro que fala bonito te convence da abobrinha que ele falou, velho. E arrasta um monte de gente na besteira. Então, fica de boa com o fato de você não saber tudo. Se você souber um versículo da Bíblia e viver ele, você é o cara. Dê resposta àquilo que você sabe. Amém? Pedro falou, não sei. Está vendo? Então, é um cara que não entende, mas não larga Jesus. Pedro é um cara que ainda fala besteira fora do tempo. Sem noção. Sem noção. Sabe tipo aquele cara que conta piada em velório? Você fala, meu, que idiota. Sabe tipo aquele cara assim que, meu irmão, na hora da oração, o cara vai e deixa o telefone dele tocar alto. Você fala, meu, que sem noção. Sabe assim, aquele cara que queima o filme? Olha Pedro. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o monte a fim de orar. Chegou lá sem aviso prévio. Jesus se transfigurou diante deles. Às vezes ficaram brancas, reluzentes. O rosto brilhava como o sol. E não é só isso, meu irmão. Apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. A gente, às vezes, tem uma visão desse evento como se fosse um teatro da igreja. Que apareceu o diácono vestido de Moisés e o baterista vestido de Elias. Sabe que você fica até rindo. Olha lá, fulano. Não, não era isso, brother. E também não era boneco de posto nem holograma. Não era cartaz. Era Moisés. E era Elias. Tão vivos que eles estão conversando com Jesus. Amém? Eles estão vivos. Moisés. Cara, para um judeu estar vendo Moisés. É muita coisa. Vendo Elias junto de Moisés. É muito mais. E vendo Jesus brilhando no meio deles. Está louco o negócio. Amém? E eles estão conversando os três. Amém? Você não teria curiosidade de saber o que eles estavam conversando? O que é que Moisés e Elias e Jesus conversavam? Só que não está na Bíblia. Sabe por quê? Porque apareceu um cara sem noção. Chamado Pedro. Que se meteu na conversa. E falou. Bom estarmos aqui. Se queres, farei três tendas. Uma será para ti, outra para Moisés, outra para eles. Que viagem é essa? Queimou o filme na frente de todo mundo. Quer ser o bonzão? Queimou o filme. Falou besteira, velho. Hum, aleluia. Eu já sei o que fazer. Eu sou pescador, vou fazer uma tenda. O quê? Mudou de profissão agora. Tipo. Tipo o céu calou a boca de Pedro. Porque diz que enquanto esse falava, uma nuvem luminosa os envolveu. E uma voz dizia. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Tipo assim. É tipo. Ignorou. Ignorou. Conversa de tenda. Agora, o que irrita, brother. O que irrita. É que está claro que esse papo de tenda é uma viagem. Amém? Eu fui em Israel ano passado. Eu fui no monte onde supostamente foi a transfiguração. Sabe o que tem lá? Tem uma igreja católica gigante. E tem uma capela para Moisés. E uma para Elias, brother. Fizeram. Fizeram. Eu filmei. Eu falei. Não basta a Bíblia falar. O grande nego faz o que quer mesmo. Tá bom. Você está percebendo que esse cara, mesmo assim, queimando o filme na frente dos outros, ele não larga Jesus. E olha o que é o cara da revelação. Jesus vira para eles e fala. O que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Ou algum dos profetas. Jesus fala. Mas vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Lá vem ele. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Meu, arrebentou. Arrebentou. E Jesus falou. Arrebentou. Arrebentou. O cara que fala besteira também arrebenta. Arrebentou. Jesus empolgado falando. Bem-aventurado tu és, Simão Bajonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ia a chave do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. E tem mais, galera. Agora que a minha igreja começou. Eu vou começar a falar qual é o barato de Deus. A parada é o seguinte. Eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala. De maneira alguma. Meu irmão. Acabou de arrebentar. A Bíblia diz que ele então repreendeu Jesus. E disse. De maneira alguma isso vai acontecer. Tipo o cara percebeu. Ele pegou a chave do reino dos céus. Fresquinha. E a primeira coisa que ele fez foi lacrar o céu. Ninguém entra. Tipo. O poder que ele recebeu. De ligar e desligar na terra. Ele desligou a salvação. Tipo. Vai todo mundo para o inferno agora. Porque Pedro falou. Jesus tem que fazer alguma coisa. Então Jesus vira para Pedro e diz. Para trás de mim Satanás. Porque tu és para mim pedra. De tropeço. Porque só cuida das coisas dos homens. E não cuida das coisas de Deus. O cara que acabou de arrebentar. Agora esse cara é fantástico brother. Porque esse cara agora ele queimou o filme. De verdade. Agora ele queimou o filme de verdade. Agora está desmascarado. Jesus falou quem ele é. Satanás. Meu irmão. Quanta gente. Saiu da igreja. Porque não recebeu um abraço. Quanta gente já foi embora da igreja. Porque o pastor torce para o time que ganhou do dele. Quanta gente já foi embora da igreja. Porque ligou para o pastor. E o telefone tocou quatro vezes. Antes do pastor atender. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem quer ir embora. Só quer um culpado. Ele só quer um culpado para ele ir embora. E dizer que a culpa é do outro. Agora percebe um cara que conheceu Deus. Jesus chamou ele de Satanás na frente de todo mundo. E ele continuou. Tipo amém. Aleluia. Imagina os outros caras virando para ele e falando. Bullying. Bullying da turma. Ai capetão. Quer tomar um capeta Pedro? Tipo assim. Galera não perdoa. Ele continuou cara. A gente pode falar dele a noite inteira. Eu me amarro em falar de Pedro cara. Eu me amarro. Sabe por quê? Porque é nós velho. Porque a gente é assim. Tudo isso que eu falei. Eu faço. Você faz. Agora ele está exposto. E a gente fala. Ei que vacilão. Não, não, não. A gente é pior. Às vezes você está num momento de adoração. Às vezes eu estou num momento de adoração na igreja. Minha irmã presença veio. Estou falando quando eu estou tocando não. Estou falando quando eu estou adorando. Junto com a igreja. Estão ministrando. E a presença veio. Daqui a pouco eu sinto uma mãozinha no meu ombro. Olha, eu tiro uma foto aqui. Tu não discerne o ambiente que você está. A gente faz isso o tempo inteiro. Agora, a minha pergunta é. Você conheceu a Deus? O Salvador? Porque se você conheceu ainda. Com todos os teus vacilos. Tu fica. Cara. Quando Jesus vai ser preso. É fantástico. Porque Jesus. Então ele vira. É chegada a minha hora. Meu irmão, está sério o negócio. É chegada a minha hora. Porque agora o filho do homem vai ser entregue na mão dos gentios. E vai padecer. A coisa está séria para Cristo. Amém? Aí lá vem Pedro e fala. Senhor. Uma coisinha só aqui. Eu estou pronto. Para morrer contigo. E para ser preso. E até a morte eu estou pronto para ir contigo. E Jesus fala. Não está. Tipo assim. Meu, esse cara não me larga. Não está. É o seguinte. Você vai me negar ainda hoje. Três vezes antes que o galo cante. E se fez silêncio. Parece que Pedro concordou. Na cabeça dele eu acho que ele estava assim. Aham. Tu vai ver. Tu vai ver se eu te largo. Largo de jeito nenhum. Tu vai ver. Vai ver. Vai ver. Eu vou provar que eu não sou satanás. Sabe? Tipo assim. Eu falo isso brincando. E é legal a gente ter alegria na casa do Senhor. Mas percebe que quando os soldados vieram prender Jesus. Pedro estava armado. Os crentes. Desde aquele tempo, meu irmão. Sacou da espada. E diz a Bíblia que Pedro cortou a orelha do soldado. A Bíblia é muito educada. Porque parece que Pedro veio voando. Dá licença. O pau está pegando. Vem um monte de soldado prender Jesus. Está todo mundo com paus e armas. Uma multidão. Uma turba. Veio pegar Jesus. Pedro catou da espada e deu na cabeça. Pegou na orelha. Por sorte. Estava escuro. Pegou na orelha. Jesus pegou a orelha do cara e prendeu Pedro. Tipo. Para velho. Para. Quem vive pela espada vai morrer pela espada. E colou a orelha do cara de volta. Você concorda comigo que Pedro falou. Estou pronto para ser preso e até a morte contigo. E o que ele acabou de fazer já dava cadeia e pena de morte. Já dava. Já dava. Pronto. Ele cria que ele estava pronto. E cara. Ele cria nisso. Ele falou. Eu estou pronto para ser preso. Ninguém vai tocar no Senhor. Irmão. Se o Senhor não repreende Pedro. Pedro estava lascado junto. Porque o que ele fez. Já dá cadeia. E pena de morte. Pronto. 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 Só que aí Jesus foi preso. E nisso. Pedro leva a fama. Mas todos abandonaram Jesus. Todos correram. Cada um para o seu lado. Salve-se quem puder. Todo mundo abandonou Cristo. Só Pedro. Continuou seguindo. Porque esse cara está obcecado. Ele vai salvar Jesus. Percebe? Está todo mundo indo. Pedro está indo atrás. Pedro acabou de cometer um crime. Mas ele está indo atrás da polícia. Você já viu um criminoso ir atrás da polícia? Ele está indo atrás. Os caras enfiaram Jesus dentro da casa do sumo sacerdote. No meio da madrugada. Fecharam a porta. Pedro conhecia alguém que conhecia alguém que botou ele para dentro. Ele entrou para dentro da cadeia. Olha esse cara. Ele ama Cristo, cara. Olha esse cara. Ele entrou para dentro da cadeia. E agora ele está lá dentro. Está ali a polícia. E está ali Jesus preso. Ele cola na polícia. Esquentando o foguinho aqui. Você é um deles, não sou? Imagina. Na cabeça dele. Ele devia estar. Não, eu tenho um plano. Eu vou salvar o Senhor. Só preciso ganhar tempo aqui. Não, você é um deles. Não, não sou. Não sou. Não sei do que vocês estão falando. Nem conheço esse homem. Não, do jeito que você fala. Você está mais conhecido. Não sei. Vocês estão loucos. Não conheço esse homem. Nisso o galo cantou. Aí ele se tocou. Meu, assim como Jesus disse. Aconteceu. Eu neguei ele três vezes. Mas você percebe que até ali. Parece que o cara não está se tocando. Que ele está negando Jesus. E assim é a gente. A gente nega Jesus direto. Sem se tocar. Quando o galo cantou. Ele olhou nos olhos do Senhor. E é como se Jesus te fizesse. Te disse. Mas você percebe o amor do Senhor. Que é tipo assim. Jesus tinha que passar por isso só, cara. Às vezes eu desconfio. Que Jesus só profetizou. Que isso ia acontecer. Para Pedro largar ele de vez. Porque Jesus tinha que passar por isso só. Nessa hora Pedro corre e chora amargamente, cara. Tipo, eu neguei o Senhor. Eu neguei o Senhor. Agora Pedro se toca. Eu sou uma falha. Não, eu não consigo. Eu não consigo. E para onde eu vou? Vou ficar com a igreja, né? Porque eu não tenho para onde ir. Ficou com os discípulos. Mesmo assim. Um que negou Jesus se matou de vergonha. O outro que negou Jesus continuou na igreja. É porque ele não tem lugar para ir. E quando Jesus ressuscita. Jesus vira para a mulher. E fala. Avisa para os discípulos. E para Pedro. Que vão para a Galiléia. E lá eles vão me ver. Parece que Pedro agora está excluído dos discípulos. Eu acho que Pedro está aí promovido. Tem os discípulos. E tem esse cara que não me larga de jeito nenhum, cara. Tem esse cara que foi o único que foi atrás de mim. Ele tentou. Bonitinho ele. Ele tentou matar o soldado. Avisa para os discípulos. E para Pedro. Que vão para a Galiléia. E lá eles vão me ver. E lá Jesus cura o coração de Pedro. Fala. Você me ama? E Pedro fala. Senhor, tu sabe todas as coisas. Três vezes Jesus pergunta. Três vezes ele responde. Apacenta os meus cordeiros, cara. Conheça o teu amor. Sabe o que é isso? Conheça o teu amor. Jesus falou. Tu sabe todas as coisas. Jesus falou. Eu sei. Mas eu quero saber se você sabe. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá. Desculpa que agora eu já passei o tempo. Agora eu passei. Rapidinho. Já vou terminar. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá ministrando sobre essa passagem. Falando do amor que está no grego. Ali na Bíblia. No grego tem várias palavras para amor. Quando Jesus pergunta a primeira vez. Ele diz. Pedro, tu me ágape? Ele usa a palavra ágape. O amor sacrificial. O amor de Deus. Esse que é o amor que está pronto para morrer. Tu me ágape, Pedro? Aí Pedro diz. Senhor, eu te filéo. Ele usa uma palavra de amor que é tipo amor de amigo. De brother. Tipo, eu acho que você é legal. Nessa hora Pedro sabe. Eu não sou essas coisas todas não, Senhor. Eu te filéo. Aí Jesus fala. Não tem problema. Apacenta as minhas ovelhas. Com esse amor aí, pega ele todinho. E usa para ser fiel até o fim. Jesus pergunta a segunda vez. Tu me ágape? Pedro responde. Senhor, eu te filéo. Jesus falou. Apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me filéo? Jesus vai até o teu nível. Tipo assim. Tudo bem. Esse é o amor que você tem. Então, é esse mesmo? Tu me filéo? E nessa hora Pedro se entristeceu. Porque Jesus perguntou. Tu me filéo? Aí ele fala. Tu sabes de todas as coisas. Esse é o amor que eu tenho. E Jesus fala. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus continua. Quando tu eras moço, você se singia e ia para onde queria. Vai chegar o dia em que outro vai te singir e vai te levar para onde tu não queres ir. Isso dizia o Senhor com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pastor Luciano subirá e ensina que o amor cresce. Tipo, você hoje tem filéo, mas vai chegar o dia em que teu amor vai ser ágape por mim. E você vai morrer de uma forma que glorifica o meu nome. Você um dia vai estar pronto para morrer por mim. E os estudiosos ensinam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Quando tinha uma cruz diante dele, ele lembrou do Senhor. Ele falou. Eu não sou digno de morrer que nem ele. Eu quero morrer pior. Bota de cabeça para baixo. Mano. Quando você vê um cara metido a satanista com aquelas camisas de cruz de cabeça para baixo. Você já fala. Eita, olha o amor do cara, velho. É a cruz de Pedro. A verdadeira cruz de cabeça para baixo é a de Pedro. De um cara que amou demais Jesus. Você está ligado, meu irmão. Não tem a ver com você ser perfeito. Mas tem a ver com você reconhecer o Salvador e saber que Ele é Deus. E que se Ele apareceu na tua vida, você está nesse lugar de adoração. Aconteça o que aconteceu. Eu gosto de falar da história de Pedro. Sabe por quê? Porque elementos aqui na história dele, desses poucos que eu falei, seriam suficientes para afastar eu e você da igreja. Mas esse cara que conheceu o Salvador naquele dia que ele estendeu a mão afundando e disse, me salva. Esse cara não vai largar Jesus nunca. E sabe o quê? Eu quero ser igualzinho a ele porque esse Pedro cresceu demais. Leia as cartas de Pedro para você ver o tanto que ele cresceu. O Pedro convertido é violento de bom, cara. Aliás, quando o Espírito desceu sobre a igreja, ficou todo mundo chapando no Espírito. E Pedro era sóbrio, falando como um teólogo. Porque isso é o que Joel profetizou, dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Porque Davi morreu, o túmulo dele está ali. Mas o de Jesus está vazio, vocês podem visitar. Não tem ele lá porque ele ressuscitou. E Pedro está numa unção tão violenta que ele prega e três mil almas foram acrescentadas na igreja naquele dia. A próxima pregação, cinco mil almas para Jesus. Vai no templo, tem um mendigo pedindo esmola. Fala, o que eu tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para mim, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. O cara entrou saltando no templo. Os caras são presos agora e tomaram um couro na cadeia. Nunca mais fala de Jesus aqui. E os caras saem felizes. Apanhando por causa de Jesus, cara. Imagina olhando para o outro sem dente. Já tinha feito até o dente. Nem doeu. Feliz da vida porque apanhou por Cristo. Sabe o que é isso, cara? É quem conheceu o Senhor, meu irmão. Vai continuar. Vou te falar. A vida com Cristo ainda é do jeito que Ele falou. Toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz todos os dias e me siga. Como a minha irmã que eu vi pregando ontem, a Maria Luque falou. A cruz não tem rodinha não, velho. Ela é pesada. Você vai ter que carregar. E o Senhor está nos chamando para esse nível de revelação, amém? Para esse nível de entrega, reconhecendo quem Ele é. Para que você nunca mais saia da presença dEle. E aí